Olá, crianças! Tudo bom? Hoje eu vim aqui falar sobre uma atividade que é tanto uma brincadeira quanto um desenho. Eu fiz aqui com o Lego, eu montei uma torre de Lego. Depois que eu montei essa torre, eu pensei, que tal a gente passar essa torre para o papel? Vamos lá? Eu posso fazer assim, usando um hidrocor e contornando. Ó, contornei a minha torre. Contornei a minha torre. Depois eu posso colorir do jeito que eu quiser. Como eu também posso olhar para a torre, olhando para a torre e tentando fazer assim. Olhar e tentar desenhar. A base é preta. E a gente vai tentando fazer as formas que aparecem aqui no Lego. Aqui em cima tem um quadrado grande, aqui em cima tem um quadrado pequeno, aqui tem outro e aqui tem um grandão. Ó! E aí, que tal vocês criarem? Criarem um desenho, um dinossauro, uma casa e tentar passar para o papel também. Um beijo!